Música Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Os nossos irmãos e visitantes Que estão nos ouvindo nesta hora Neste culto de adoração ao Senhor Quero convidar a todos Aqueles que puderem fechar os olhos Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus Senhor, clamamos pelo poder Que há no sangue de Jesus Pedimos a tua bênção nesta hora Para que o Senhor possa entrar nos lares Nos lugares onde cada um está assistindo o nosso culto Que haja uma operação do teu Espírito Senhor Põe as tuas mãos Nós oramos em nome de Jesus Amém Amém Glória a Jesus Vamos cantar um hino de clamor Participe conosco Vamos cantar este louvor Música Pesta hora em oração Pedimos o perdão Do sangue de Jesus Pesta hora em oração Buscamos o orgulho Para te adorar Amém Por Deus Amém Que ama Sobre nós Tua paz Amém Todaigning E naep Amém. 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 Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Vamos glorificar o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus virá, em breve virá. Jesus virá, a porta está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a Tua coroa. Guarda o que tens, em breve ele vem. Guarda o que tens, Jesus presto vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a Tua coroa. Amém. Glória a Jesus. Que maravilha. Vamos ler um texto da Palavra do Senhor, que está no livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 11. Apocalipse 3, 11. A palavra do Senhor diz assim, Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a Tua coroa. Amém. A carta escrita à igreja de Filadélfia, aqui, o texto é parte da carta que foi escrita à igreja de Filadélfia. E o conselho de Jesus para a igreja, era este conselho. Então, que era, guarda o que tens. Então, primeiro, Jesus fala da profecia, Eis que venho sem demora. Então, é o aspecto profético, então, dizendo do momento profético, que se refere a esse tempo que nós agora estamos vivendo. Em vários seminários, em várias mensagens, nós temos, assim, estamos entendendo que nós estamos vivendo o tempo do breve. Então, Eis que venho sem demora. Que é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo agora. Então, a profecia que foi proferida, ou seja, por Jesus, na carta escrita à igreja de Filadélfia, ela se cumpre agora. É interessante que o período de Filadélfia foi o período de grandes avivamentos. Onde houve uma grande operação do Espírito Santo na Europa e depois veio sobre todo o mundo. Foi um grande avivamento até para esse momento que nós estamos vivendo. Então, só para situar os irmãos, nós estamos vivendo esse momento. Eis que venho sem demora. Então, é esse tempo que nós estamos vivendo. O tempo do breve. Aí, a palavra fala bem assim, guarda o que tens. O que a igreja tem nesta hora? Quais são os valores desta obra? Vejam os irmãos, que o grande valor desta obra está na doutrina. Veja que a fé, ela é nutrida pela doutrina. Quanto mais a igreja, ela está envolvida na doutrina, na escola bíblica, em mensagens doutrinárias, em ensinos, mais a fé, ela é nutrida. O avivamento que aconteceu em Filadélfia, aconteceu em Filadélfia. E agora, então, mas vale a pena dizer, é importante frisarmos isso, que a igreja fiel, ela nunca abandonou o Pentecostes. Então, a operação do Pentecostes acompanhou toda a história da igreja. E quando foi em Filadélfia, pós-reforma, houve esse avivamento. E a palavra que fala, eis que venham e se demoram, é para esse tempo. E o conselho, então o primeiro foi a profecia, eis que venham e se demoram. E o conselho? Guarda o que tens. O que é que nós temos? A doutrina. Então, a grande preocupação hoje, desta obra, são os elementos proféticos que estão dentro dela. Então, nós não estamos preocupados com grandes nomes. Veja que existe um cristianismo que abandonou o Pentecostes. Um cristianismo que se distanciou do Pentecostes. Até igrejas que podem até ter dons, mas não tem dons para governar. Esta obra é governada pelo Espírito Santo. Chegamos até aqui, porque o Espírito Santo nos governou. E não queremos abandonar este governo. Então, guarda o que tens. Então, o que é que nós temos? A doutrina. Temos os dons. Temos o governo do Espírito Santo. Ou seja, que está acompanhando a igreja até aqui. Tem um texto em João, capítulo 16, versículo 13, que fala assim. Jesus falando. E quando vier esse Espírito de verdade, ele vos falará todas as coisas. Então, nesta hora, o que nós temos é o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, que governa a igreja. Ou seja, que não é a verdade relativa. Que não é o relativismo que governa o homem nesta hora. Mas é a voz do Senhor, que é absoluta. Que não há dúvida. Guarda o que tens. Então, o que nós temos? Temos a fé. Temos a doutrina. Temos os dons, meu irmão. Olha, a profecia está aí. Estamos vivendo o tempo do breve. É o tempo do breve. As profecias que estão em nossa volta, confirmam. Testifica que nós vivemos esse tempo. É profético. Breve, Jesus voltará. E agora, qual é o conselho? Guarda o que tens. Guarda a sua fé. Guarda a sua comunhão com o Senhor. Não deixe ninguém tomar a sua comunhão. Ou seja, ninguém. Nenhuma voz. Uma outra voz. Uma outra verdade. A verdade relativa. Que possa vir. Para te confundir. Não deixe. Guarda o que tens. Para que ninguém tome. A coroa é herança. Ou seja, a herança é eterna. Olha, cuidado. Porque muitos podem até querer tirar esta herança de você. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a sua coroa. É o momento que nós estamos vivendo. A profecia é esse que venho sem demora. É o tempo do breve. Guarda o que tens. Então, nós estamos lutando. Lutando todos os dias. Para que seja guardado em nós os elementos proféticos da saída. Quem vai ser arrebatado? Vai ser arrebatado aquele que guardou. Aquele que guardou o profético. Aquele que guardou a fé. Paulo falou no capítulo 4 da 2ª Carta Timóteo. Eu combati o bom combate. E guardei a fé. Então, veja que Paulo guardou a fé. Então, ele combateu os combates, as lutas. Mas a fé estava guardada. E Jesus falando aqui para a igreja. Olha, guarda o que tens. A fé está guardada. E um comentário para terminarmos esta palavra. É falando que não existe nesta hora. Esta hora da partida. Em que a igreja será arrebatada. Não existe evangelho sem mistério. Então, nesta hora, o mistério está guardado. Está guardado no corpo. O corpo é o invólucro do mistério. Então, nesta hora, o mistério está guardado. Então, a igreja luta. Ou seja, para que esse mistério seja guardado. O texto diz assim. Escondi a tua palavra no meu coração. A palavra está no corpo. E quando nós lemos lá. O primeiro milagre de Jesus. Lá nas bodas de Caná da Galileia. Quando o mestre Sala. Ela se refere ao noivo e diz assim. Tu guardaste até agora o melhor vinho. Então, que é esse momento que nós estamos vivendo. A operação do Espírito para esse momento. Então, a operação do Espírito Santo. É um mistério que está guardado para esse momento. Então, meu irmão, terminando aqui. Guarda o que tens. Não perca a salvação. Não perca a bênção do Senhor na sua vida. Guarda o que tens. Bendito seja o nome do Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar. Amém. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Quando cheguei até aqui Eu não posso desistir E vou achar forças pra andar As lutas vieram Mas também passaram Ainda mais tentaram me derrubar Mas busquei a Cristo O meu fiel amigo E se vi comigo todos os dias Mesmo que sonhava Mesmo que sonhava Já estava certo Que a vitória ganharia Eu não posso desistir Já chegamos até aqui Não podemos desistir Vamos achar forças pra andar As lutas vieram Mas também passarão Ainda mais tentaram nos derrubar Nada nos faltou Nada nos faltou O meu Deus prometeu Nos deu por uma obra O meu Deus prometeu E o meu Deus prometeu E o meu Deus prometeu O meu Deus prometeu O meu Deus prometeu Eu não posso desistir O meu Deus prometeu O meu Deus prometeu O meu Deus prometeu Amém, glória a Jesus. Não deixe de buscar o Senhor. Guarda o que tens. Guarda a bênção na sua vida. Vamos orar encerrando este culto ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por este momento profético que nós estamos vivendo. O tempo do breve, o tempo que antecede a partida da igreja. Te louvamos, te bendizemos por este culto, pela tua presença. E entre o nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus, o amor incomparável do nosso amado e eterno Pai, as consolações, comunhão e dons do Espírito Santo, estejam com todos os amados, agora e para sempre. Amém, amém. Glória a Jesus. Aí, na sua tela, tem um QR Code de atendimento para aqueles que estão no exterior. Então, você que está nos assistindo, você está no exterior, está o QR Code para você fazer contato para um atendimento, uma oração. Estamos aí 24 horas para te atender. Há também um QR Code para o atendimento, para o envio, perdão, das suas experiências. Teve uma experiência hoje, agora nesse culto? Então, faça a leitura desse QR Code e envie a sua experiência. Se eu tiver uma experiência com a escola bíblica, ou em qualquer outro dia, envie a sua experiência através desse QR Code. E por último, aí o número 0800, para você que está aqui no Brasil, fazer contato conosco. E de igual forma, estamos também 24 horas para te atender. A todos, a paz do Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus.